A OSTRA A OSTRA, na década de 60, chegou a atingir mais de 30 mil toneladas de exportações anuais. A apanha da ostra no estuário do Sado era uma tarefa árdua que concentrava mais de 4 mil homens e mulheres. Entre 1964 e 1972 saíram mais de 55 mil 308 toneladas para outras partes do mundo e a exportação de ostras era feita por via terrestre e marítima. Existiam 2 mil 394 hectares de concessões para a ostricultura, em áreas de entremarés, devasas ou lodos. O crescimento industrial associado à inexistência de uma gestão nacional dos recursos vivos do estuário levou às elevadas taxas de mortalidade das ostras e à ocorrência de doenças e de deformações das suas conchas suficientes para provocar uma redução drástica do seu valor comercial. No entanto, a partir da segunda metade da década de 90, a situação começou gradualmente a inverter-se e a poluição no estuário do Sado reduziu. Isto contribuiu para uma melhoria significativa da qualidade da água no rio, o que, paralelamente, também foi determinante para o renascer de alguns dos bancos de ostras, crassostreia angolata, existentes nas margens do estuário do Sado. A ostra é de enorme riqueza alimentar em termos proteicos, considerado um alimento muito completo e equiparado ao nível do leite materno, tendo 0% de gordura. Olá, bem-vindos ao Observatório da Edade da Morisca. Eu chamo Teresa Mendes e hoje vamos aprender como transformar as cascas de ostra em obras de arte. As cascas de ostra são desfondecidas pelas empresas locais, onde nos fornecem, depois de comerem as ostras, nos oferecem-nos as cascas e é com essas cascas que nós trabalhamos. Para quê? Para fazermos algumas coisinhas bonitas. Vamos fazer, então, colares. Hoje vamos fazer colares e vamos fazer porta-chaves. Este é o exemplo de uma ostra que não tem tratamento, já não está tratada, e depois temos aqui uma ostra que vou-vos mostrar, que já tem tratamento e já está furada para fazermos, então, um porta-chaves. Ao nível de brilho, se repararem, por exemplo, esta aqui até já está lascada e tudo, e é com isto que nós temos de ter algum cuidado, porque elas lascam imenso. Então, se tiverem cola, elas não lascam tanto. A cola vinílica acaba por proteger. Esta está pronta para trabalhar. Normalmente, utilizamos, e eu utilizo muito material, umas canetas. Umas canetas que são canetas que nós podemos utilizar em pedra e escrever, por exemplo. Depois, é deixar só a imaginação correr e a criatividade de cada um trabalhar. Estas canetas são boas para trabalhar com crianças. Porquê? Porque praticamente ficam logo secas. Para além destes materiais, existem outros materiais, que nós também podemos utilizar. Por exemplo, as tintas de vitral ficam muito bem nas ostras. Há alguns materiais que podem explorar e dar voltas à vossa imaginação. Para além disso, as purpurinas também é uma possibilidade. Nós hoje utilizamos cola do HU, mas normalmente, por exemplo, para os quadros e para colocarmos também as pequenas joias, convém colocar cola quente. E aí convém dar-nos uma pequena ajuda às nossas crianças ou aos nossos jovens. Está bem? Para além disto, depois, vocês têm outros materiais. Por exemplo, se forem colares, depende do gosto de cada um. Pode ser dourado, branco, pode ser prateado, pode ser cordão, cordão de prata. Como vocês quiserem. Obrigada por terem estado connosco e até à próxima. Legenda Adriana Zanotto